E que o mar de quem ama é saudade, você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida, eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca, você é a boca por mim E que eu sou o amor da sua vida, eu sou o amor da sua vida Vem com a gente! Tô me üçlo ar, tô me madrôr, tô me madrôr, tô me madrôr, tô me madrô Tô te буду nesse amor feliz, eu chora mais feliz na iluminação E eu vou te ligar quando ela bater As quatro em 5 da manhã, ela canta o seu pai, só ninguém nasce Matheusinho! 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 Bailey! Abena! Abena! Vem! Obrigado.